Música de Abertura E dessa vez, continuando com essa parte 8 da nossa campanha de Napanthorne, a Península Campang, com a Inglaterra. Bom, no vídeo passado a gente conquistou essa cidade aqui, né, de Valência, foi muito top, né. Inclusive essa tropa aqui apareceu do nada e a gente foi atrás dela, na verdade eles estavam chegando em rumo a Valência e como as nossas tropas estavam ali, a gente mandou atacar, eles recuaram e a gente atacou de novo. E a gente, incrivelmente, a gente está só com um pezinho aqui dentro do nosso teitório e a gente está recuperando. Mas ok, né, está bom demais. E as tropas aqui são de fuzileiros de linha, né, não é uma tropa ruim não. Mas a gente está com a conta tranquila. E também a gente tem essa tropa aqui também, né, que a gente faz um bom tempo que a gente não tirou ela aqui de real de elemância, né. A gente teve que recrutar uma tropa para poder tirar dela daqui. Mas o importante é que a gente está recrutando, não recrutando não, a gente está recuperando, né. Não é só a cavalaria que precisa, mas a cavalaria tem muita experiência. Era bom eu passar por aqui, ó, para evitar isso aqui. Mas essa tropa aqui vai sofrer uma surra e tem essa tropa aqui ainda e tem essa tropa aqui espanhola e tem esse grande tropa aqui espanhola, entendeu. Então, para evitar esse problema eu vou passar por aqui mesmo. Apesar que aqui é mais rápido, né. Mas eu vou evitar, eu não quero brigar com a França agora. Então eu vou reto aqui. Por que ele não vai? Aí já foi, né. Muito bem, a Espanha está conquistando demais, gente. A gente tem que conquistar logo mais territórios, né. E por isso que a gente fez essa tropa aqui, que vai aqui para Santiago de Compostela. A gente vai conquistar aqui daqui a pouco, juntando essa tropa aqui. Deixa eu ver se tem outra tropa recrutando. Tem uma cavalaria. Mais para frente vai seguir a gente. Fazer uma zona de segurança boa, né. Então tá. Então vou dar um corte no vídeo e vejo vocês. Já dá para atacar agora? Não. Então vamos dar em determinado que corte no vídeo que é. É, a gente mudou. Nossos diplomatinhas, Portugal. Pô, Portugal você podia atacar aquele cara, né. É interessante, né. Uma tropa passa pelo meio, outra tropa passa por cima, outra tropa passa por baixo. Barcelona, hein. Barcelona vai ser nossa. Bom. Eu vou... Eu vou fazer essa batalha. Eu gosto de fazer batalha desse tipo, porque a gente perde muitos homens à toa. Então eu não quero perder. Então vamos lutar. Vai ser bem tranquilo, pessoal. Vai ser divertido. Muito bem, voltamos. Já fiz aqui as posições, né. Ó. Tá bem legal, ó. Uma unidade de foot aqui na frente, aqui atrás. Duas unidades de longa distância aqui. A mesma coisa aqui. Será que tem três, né. Mas ok. Vai ficar bem divertido. A gente tá interceptando eles, né. Mais muita interceptação. Então, resumo e vai. Então a gente vai começar a atirar. Comento que o canhão atira aqui na cavalaria. Aqui a gente vai começar a avançar aqui. Meu Deus. Ih, vou ter que ir mais rápido. Ok. Essa minha linha tá torta, né. Vamos atrás. Nossa. Eu vou perder meus homens nessa brincadeira. Ó, tá quase na distância, hein. Ih, tão vindo pra gente. Preparar. Aqui a gente tá chegando. Bom, o canhão acho que pode parar de atirar, né. Porque eu tô vendo que vai dar merda. Ótimo tiro. Agora a gente recua. Deixa a cavalaria cuidar disso. E a outra cavalaria vem também pra cá. Vamos pegar essa tropa aqui e vir pra cá. Ok, eliminamos. E as tropas vêm pra cá. Cavalaria vai dar uma carga aqui. Essa cavalaria vai dar uma carga aqui. Vai atirar. Vai atirar. Pronto, sucesso. Ó, as tropas... Ganharam... Uma quantidade legal de experiência. Principalmente a cavalaria, né. Estrela e honra. Perdiam só 41 homens. Mas eliminamos. Olha lá em cima, ó. Eles tão indo naquela direção que... Eu não queria que eles fossem, né. Mas esse pé aí tá me dando uma força, né. Ela sempre tá me dando forças aí. Mas vai chegar uma hora que o negócio vai dar pra ver, ó. Isso. Fugiu muito bom. E matou o cara. Deve ter matado, né. Atacou duas vezes. Se a Espanha tá na guerra minha, cara. Vai ser muito sacanagem. Eu vou ficar 100%... É o que ela tá me cercando, velho. Eu tô com medo. Mas vamos fazer com que a Espanha não faça isso, né, gente. Porque... A Espanha é gente boa. Ok. Ela perdeu alguns homens. Essa tropa tá vindo em direção a mim. Mas é que os portugueses... Os espanhóis também vão me defender. Eles vão me defender, sim. Ok. Cavalaria aposta. Vamos se juntar aqui. Ok. Cavalaria se junte ali a ele. Perfeito. Temos uma tropa. Agora a gente avança pra lá. Agora a gente vai pra cá, pessoal. Tranquilinho. Daqui a pouco a gente chega lá. Aqui o tropa tá recuperando. Infelizmente eu não posso acelerar o processo. Vamos ver aqui. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui. Agora aqui como a gente já eliminou, né, então a gente pode seguir aqui pra Barcelona. Ok. Aqui a gente tá recuperando mais rápido, ó. Muito bom. Interessante. A gente tá ganhando 1.074 por turno, né. Quantidade legal até. Mas não é o que eu quero agora não. Eu quero achar os meus... Como é que eu... Tá. Isso aqui... Tá. Eu quero achar minha lista... Cadê? Agentes. Aqui. Ó. Tem um agente aqui. Vamos vir pra cá você. Ok. Muito obrigado. Agora você eu quero que você venha pra cá. Porque eu quero dar uma olhada na visão aqui em cima, ó. Qual é o outro? O outro tá aqui, velho. Caramba. Você tá bem atrasado, hein, amigo. Tudo bem. Você que tá aqui. Você também tá aqui. Tá. Você vai vir pra cá também. Vamos subindo todo mundo junto. E você vai vir pra cá. Eu vou demorar pra chegar, mas fazer o que, né. Ok. Temos nossos navios aqui. Mantendo o cerco. Então, se a gente ficar perto desse local aqui, a gente recupera mais rápido, né. Pelo que eu tô vendo. Mas ok, né. Nossa tropa tá recuperando. Então, continuem assim recuperando. Tem uma grande troca que daqui a pouco vai chegar. Então, eu vou salvar, né. Não tem muita coisa mesmo pra fazer. Só vai aqui em CVS. Senão, podemos salvar a campanha do Egito, né. Vem aqui. Diplomacia. Tá tudo tranquilo. Só em guerra com a França. Não dá pra falar com o Napoleão, não. Mas ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só falo ok, né. É incrível. Meio que é normal. Ok. Vamos passar o turn então. Novamente um ok, né. Só sei que a gente conquistando aqui em cima. Vai ficar uma linha nossa. Aí a gente só vai puxando, entendeu. Até chegar naquela outra cidade. Eu sei que a Espanha não vai chegar no objetivo principal nosso. É que é dominar uma cidade lá em cima. Eles não vão conseguir. Isso é fato. Mesmo com aquele exército ali, vai ser muito difícil. Olha lá. Já era o exército. Não vai ser fácil pra eles, não. Porque o exército lá é muito forte. Tem muita experiência. Bem mais que esses dois exércitos aqui. Mas a Espanha tá crescendo. Isso que importa. Junto com a nossa ajuda inglesa, né. Tá tudo indo bem. Aqui a gente recrutado. Mais um? Eu recrutei agentes aqui? Eu tô pagando por esses agentes? Não sei. Eu não quero saber. Ok. Você deve estar vindo pra onde, hein, meu amigo. Eu quero que você sobe pra cá. Essa tropa aqui, tá de boa. Então vamos avançar um pouquinho mais, né. Ainda assim é o nosso território. Deles, na verdade, né. Não o nosso. A gente vai avançar pra cá. A gente vai pra Barcelona. Agora vamos ver ali a sua outra tropa. Vamos andar devagar. Porque eu não sei o que vai estar esperando a gente. Ah, dá pra gente ir, vai. É, não dá. Só no próximo turno a gente vai chegar lá. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Essa minha tropa aqui, vou ter que esperar ainda um tempo, cara. Eu não gosto de ficar esperando. E para chegar até lá, a gente tem que acabar com, ó. Ó, a gente tem que acabar no ano de 1815. Está no 1811. Tá. A França só tem 12 cidades. A gente precisa tomar essa cidade aqui. Então vai ser fácil. Isso aqui vai ser fácil se a gente vir para cá, ó. Está vendo? A gente está fazendo o caminho certo. Só que eu não sei o que. Com essa tropa a gente consegue, entendeu? Mas acho que a gente chegando em Barcelona, a gente recruta alguma coisa. Porque esse exército aqui vai chegar primeiro. É só dominar duas cidades e a gente chega ali. Eu tenho essa tropa aqui. Olha, está tranquilo. A gente tem essa tropa também aqui. Tá, essa tropa aqui eu tenho que ficar um tempo aqui mesmo. Não tem como retirar isso daqui. Só tem que tomar cuidado com essa tropa aqui, que daqui a pouco está aqui. Também estou preparado. Então, vamos salvar aqui em save extra. Que mesmo no save extra eu não volto. Boa. É bom, eu esqueci de mover os espinhões, né? Mas é bom que eles vão ver automático, né? Como eu mandei, né? Ok, Portugal. Você pode dominar aqui. Você tem pouca região. É bom ter uma cidade de Portugal ali próxima do nosso objetivo. Que ela se fode, entendeu? Isso, tira minha unidade. Boa. Ou não tirou, né? Porque eu preciso de um navio ali para poder me atacar agora. Olha só. Mas ainda estou bloqueando o porto. Ó, chegaram mais perto. Olha lá. Eles estão ficando, ó. Ó, ó. A Espanha está concentrada ali. Isso é bom. Do meu ladinho. Capaz de... Ó, mais um agente recrutado aí. Não, vamos vindo para cá. Eu estou pagando por esses agentes. Se eu tiver essa tropa aqui. É uma tropa bem ruim. Não é uma tropa boa, não. A gente está recuperando, mas bem devagar, velho. Se eu tiver essa tropa que está aqui. Ah, não é nada. Ok, vamos ficar mais perto aqui do nosso objetivo. Tudo bem, vamos ficar aqui. Vamos ficar com medo deles, não. Ok, a gente está... Pegar essa tropa aqui. Mais perto. Muito bem. Muito bem. Essa só. Tá ficando mais difícil pelo que eu estou vendo, hein, gente. Aqui, vamos chegar bem pertinho. Não pode fazer isso, senhor. É, tem um tropinha legal. Bora lá. Eles estão trocados. Vai ser bem easy, né? Mas vamos dar um corte no vídeo. Vamos para a batalha. Eu gosto de batalhas assim. E aí, Total War é batalha, gente. Tá, então vamos batalhar. Muito bem, voltei, já posicionei, né? Então, bora lá. Pegar essa tropa aqui, porque... O terreno aqui não ajudou muito. Vamos lá. Muito bem. Eu gostaria muito de ter colocado o canhão aqui, ó. Ia ser um puta lugar, cara. Meu Deus. E até dava para subir aqui, né? Só que... É bem difícil, né? Subir aqui com os canhões. Então, deixei aquela tropa espanhola cuidando. Mas, ok. Nossa tropa tem que chegar primeiro. Eles chegam, sim. Essa tropa aqui, não vai chegar a tempo, eu acho. Mas, ok. Eu já vou deixar as tropas... Cientes, né? Já tá na linha de fogo deles. É, não rola não. Eu vou desativar o fogo aqui. Ok, cabalaria. Ok, cabalaria. Ok, cabalaria. Venha para cá. Tenha um pouco de cuidado, né, cabalaria. Ok, cabalaria. Ok. Agora, recua, por favor. Senhor, senhor. Senhor, nosso general está por atingir. Os tropas aqui não vão atirar, então se essa tropa fica aqui. Apesar que a gente está em terreno baixo, não dá para a gente conseguir. Apesar de um dos tropas aqui. Mais um dos tropas. O que você está em terreno? Você está em terreno? Próximo! Meio em direção! Esmeralda de atmosfera... Estou feito. Amém. Tinha minhas lutas. Bem que a vida será será dada. Nogueira, a nossa vida é de Australia! Vem pra cá. Muito bom. Você tentou ir bem. Portanto, seu aviado está levando um pau. Pelo cadastro, seu governo! E aí E aí Dê Load Apenas Apenas Eu Não Apenas 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 Opa, vira aqui, meu amigo. Meu Deus, o que foi isso? Estou perplexo. Não, volta, volta. Meu Deus do céu, o que foi isso? Essa cavalaria francesa, meu, apesar que nossa andagem deve ter sido muito boa, né? Mas ganhei experiência. Mas, né, nós tomamos uma cidade, isso que importa. Vamos consertar aqui. Agora a gente já tem que ficar aqui recuperando. Temos que ficar aqui. Nós tomamos mais uma cidade aí. Vamos ganhar um pouco mais o dinheiro, né? Vamos ficar uns dois turnos aqui, depois a gente sai daqui e vem pra cá. Mas estamos indo bem, estamos indo bem. Estamos indo ruim, não. Ok, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu pensei que era esse exército, acreditem? Por um momento eu pensei que eu estava jogando com esse exército. Mas ok, então, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Like, favorita, se inscreva no canal. Curta a minha página do Facebook e também meu grupo na Steam. E se gostou do jogo, eu lembro que a conta está na descrição, tá? Foi um vídeo bem legal. Tomamos mais uma cidade. Expulsamos algumas tropas francesas. Estamos marchando aqui pra Barcelona. Depois vamos atacar aqui Perpigman. E depois a gente chega aqui na capital, né? O capital não. O nosso objetivo aqui no jogo, né? Talvez a gente vença. Não sei, mas a gente está indo bem, tá? Então, Barcelona. Ficamos um turno aqui ou dois. Só para recuperar um pouquinho. A gente recruta algumas tropas ali. Primeiro a gente tem que eliminar essas tropas aqui, né? Mas tudo indo bem, né? Então, valeu. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho